E aí rapazes da Cassis Shop Termet e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal, mas antes vamos àquele bate-papo rápido. Tá rolando a votação da segunda fase do Prêmio Ludopedia, onde os 5 mais votados da primeira fase vão pra essa fase final pra ver quem é o mais votado, o mais popular de todos. Na descrição do vídeo tem um link, clica lá, é só ver a logo do Aftermath, dá o joinha do lado, tá sensacional. E você tem até o final desse mês pra virar apoiador do Aftermath no nível compadre ou brother e participar do sorteio disso aqui ó, um porta dados maneiríssimo da Turnus de couro com costura na cor da logomarca. Tu fecha aqui do ladinho meu amigo, fica sensacional, abriu, coube na caixa sem estresse e desse aqui ó, de um Tissouki meu querido, lacrado, sensacional, é só você virar apoiador no nível compadre ou no nível brother que você participa do sorteio. Só que até o dia 31 hein, todo mundo que virar até o dia 31 participa desse sorteio pra poder se levar esse jogão pra casa, eu gosto muito do Tissouki. E por falar em porta dados maneiros, a Turnus é a patrocinadora oficial do Aftermath. Então se você quer comprar um porta dados, uma caneca, uma camisa ou uma bolsa maneiríssima pra transportar os seus jogos, na descrição do vídeo tem um link pra turnus.com.br. Vai lá, dá a moral pros caras, estão na moral maneiríssima pro Aftermath. E quem ajuda, se ajuda e vai todo mundo se ajudando. E nessa próxima quarta-feira, dia 27, 9 horas da noite, eu vou fazer uma live no YouTube pra falar o que vai rolar no mês de abril, que é o mês de aniversário do Aftermath. Amigo, se prepara que vai todo mundo se divertir. Vai ter muita coisa maneira pra gente trocar ideia, então não perde esse ao vivo de quarta-feira, 9 horas da noite, aqui no YouTube, pra ficar por dentro de como participar das coisas. Depois não vai dizer que eu não avisei, que não sabia preencher nada, que não sabia postar nada, fica ligado aí. Chega de papo e vamos pro review de hoje, ó. Vamos falar desse jogão que eu gosto muito, Kingsburg. Lançado no Brasil pelos brothers da Bucaneiros, dos designers André Chiavercio, que é do Hiperbórea, do Senhor, que são dois jogos que eu gosto bastante, e do Luca Ienaco. É um jogo de 2 a 5 jogadores e que vai levar ali uns 120 minutos. E as mecânicas são, alocação de trabalhadores, rolagem de dados e jogadores com diferentes habilidades. O Kingsburg é o primeiro jogo que rola um remake aqui no canal. Eu falei da primeira edição dele num vídeo lá de 2016, e agora eu tô falando dessa segunda edição, que foi lançada aqui no Brasil pela Bucaneiros. Fazem 10 anos que foi lançada a primeira versão. Então, essa edição, ela veio com todas as expansões que tinham sido lançadas antes, que eu falo dela no vídeo anterior, mas eu vou repetir sobre ela aqui também, e com um módulo a mais. Então, se você tem a versão antiga, você vai ficar só e sem esse módulo. Se você comprar essa versão, ele vem completão. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador tem que montar ali a sua vila, o seu pequeno reino, que tem que ajudar o rei geral, que manda em tudo. O jogador que melhor desenvolver ali a sua cidade, a sua província, é o vencedor da partida. E esse modo de você evoluir ela é sensacional, porque é por rolagem e alocação de dados nos conselheiros do rei, para você poder conseguir recursos, influência, exército. O jogo é bem maneiro. Vamos para o bloco 2, onde eu mostro os componentes, explico as regras e depois a gente volta para as considerações finais. Cada jogador vai receber um tabuleiro desse aqui, que é a sua província. Esse aqui é o lado básico para jogar o mais tranquilinho. Eu já recomendo você começar desse lado, que vem com mais construções e vai ser mais desafiador o jogo. O jogo é dividido em 8 fases, elas ficam representadas aqui embaixo. A fase 2, 4 e 6, que é a primavera, o verão e o outono. Elas funcionam exatamente iguais. Já as fases intermediárias vão ter coisas diferentes para se fazer. No primeiro ano você não faz a fase 1, mas a partir do segundo já começa a funcionar. O jogador que tiver menos prédios construídos na sua província, ganha um dado branco extra para poder rodar durante a sua jogada. Na fase 3, o jogador que tiver mais prédios construídos vai ganhar um ponto de vitória de bônus. Na fase 5, o jogador que tiver menos construções vai receber esse pino, que é o assistente do rei. Com esse pino, ele vai poder realizar duas vezes uma das ações dos conselheiros que ele conseguir executar com os dados, ou gastar o pino para poder construir duas vezes na fase de construção. Na fase 7, você pode pagar dois recursos quaisquer para subir em um nível de combate da sua província. E no inverno é onde acontece a batalha com os invasores. Lembrando que para cada ano existe uma faixa de nível dos invasores. No ano 1, é de 2 a 4. E conforme os anos forem passando, esse nível vai aumentando. Então como é que funciona a fase normal de produção, que é o 2, o 4 e o 6? Todos os jogadores vão rolar os dados e vão escolher alocá-los nos conselheiros dos reis, de acordo com os valores que eles decidirem gastar. Você pode usar todos os dados ou somente dados separados. Então, por exemplo, esse 4 eu poderia alocar aqui na minha vez. Ou poderia pegar o 4 e o 3 juntos e alocar no 7. O dado de 1 ficaria comigo e eu alocaria depois. Os espaços ocupados por outros jogadores não podem ser utilizados. Depois que todos os jogadores alocarem seus dados, vocês vão receber as recompensas dos conselheiros. No caso do 1, é um ponto de vitória. No 2, é uma barra de ouro. No 3, madeira. 4, ouro ou madeira. 5, você vai andar 1 no trek de militar. No 6, você pode fazer trocas de produtos. No 7, você vai pegar um recurso qualquer e um marcadorzinho desse de mais 2, que você pode somar no resultado dos seus dados. No 8, duas de ouro. No 9, ouro e madeira ou pedra e madeira. No 10, você anda duas vezes no trek de militaria e pode olhar para saber quem é que vai atacar você aqui. Isso é importante, que você já vai se preparando lá em cima militarmente para defender na hora do inverno. No 11, ouro e pedra ou pedra e madeira. No 12, dois recursos quaisquer e um mais 2. No 13, três pedras. No 14, ponto de vitória. Você pode gastar para pegar três recursos. No 15, um de cada recurso, que você vai pegar aqui em cima. No 16, quatro ouros. É bem bacana isso, ganha bastante coisa. No 17, dois quaisquer, três pontos de vitória e dá uma olhada para ver quem vem atacar. E no 18, um de cada recurso, mais um ponto ali no trek de militaria. Quando todo mundo retirar os seus dados e pegar os seus recursos, é a fase de construção. Você só pode fazer uma construção para cada fase de produção, a não ser que você tenha um assistente do rei que vai te ajudar. Então, você precisa ver os recursos que aquele prédio pede para você. Então, por exemplo, aqui. Se eu for fazer uma barricada, eu preciso gastar um de madeira. Então, eu vou pagar um de madeira para o banco e vou colocar um marcadorzinho azul aqui para dizer que eu já construí. E a partir de agora, eu passo a ter esse benefício. No nível base, só com essas cinco fileiras aqui, ele meio que divide em ataque, defesa, ganhar mais batalha, mudança de dado e coleta de recursos. É bem simples. Do outro lado, isso já é mais trabalhado, já fica mais explorado. Quando a gente chega na fase 8, que é o ataque, você vai revelar a carta de quem está invadindo. Então, por exemplo, aqui. São os goblins. Os goblins, eles têm força 2. Então, todo mundo que tiver 2 aqui, consegue combater o goblin e fica de boa e ganha a recompensa, que é ganhar uma madeira aqui. Caso você fique abaixo do 2, você vai tomar uma dessas penalidades que tem aqui embaixo. Depois que termina o primeiro ano, você vai passar o marcador aqui em cima para o segundo ano. Aqui vai aparecer a segunda ordem invasora e a ordem de turno é de acordo com a ordem da pontuação. Quem tiver menos pontos de vitória vai agir primeiro e assim vai se resolver mais um ano. São 5 anos. No final, ganha quem tiver mais pontos de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar Kingsburg pela primeira vez? Amigo, foque em pegar os dadinhos que vão te ajudar a manipular os valores dos dados. Porque se você ficar dependendo sempre da sorte do rolamento, pode dificultar na hora de você escolher o melhor conselheiro. O que eu dou de dica também no início é pegar os recursos para você já evoluir nos prédiozinhos que tem recursos mais baixos. Sempre foque em um prédiozinho que te ajude recursos, que te ajude nos dados, nos valores dos dados e no exército. Você vai ter várias opções, ainda mais se você jogar com a expansão que adiciona mais linhas de construção. Que eu já recomendo você começar direto. Já joga com o tabuleiro da expansão ali. Não joga com o antigo não, que vem com menos linha não. Já vem com a que adiciona mais linhas. Ou é o tabuleiro maiorzinho que vem atrás. Que é esse lado aqui, gigante. Porque no jogo normal, no base, é esse lado. Mas nessa segunda edição, já vem com esse grandão aqui. Já joga desse lado, que você já vai formando caráter, já vai ficar ligando. Com relação às expansões, você pode escolher uma ou outra para utilizar. Eu, quando joguei a primeira vez essa versão da segunda edição, eu já joguei com todas as expansões que eu conhecia, só não joguei com o sexto módulo. Porque os cinco módulos que vêm no Forge to Helm, no Forge a Helm, ou to Helm, não me lembro agora o nome da expansão, ela adiciona essa parte aqui e adiciona essas fileiras aqui de baixo randomicamente. Você não precisa jogar com todas elas. Eu sempre jogo com esse lado, com as cartas dos governantes, com as cartas de evento que são bem bacanas. Eu me amarro em carta de evento, eu já falei isso. Sempre que tem alguma cartinha que tu abre e muda alguma coisa para poder mudar a regra do jogo, eu acho isso maneiríssimo. Então a minha dica é essa. Foque em manipulação do dado, algum tipo de recurso e já ir preparando o seu exército. E com relação às expansões, senta o dedo, já cai de cara logo, meu irmão. Já sai formando caráter porque Kingsburg é sensacional. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.9. Ele é quase top 10. Eu diria que ele é meu top 25. Top 20, top 25 fácil. Kingsburg é um jogão, é um dos melhores jogos de rolamento de dados que tem. Ele está ali brigando com Alien Frontiers e o Cast of Burgundy ali, sempre brigando e tal. E eu gosto muito do Kingsburg. Eu gosto dele porque ele te dá a opção de usar os dados e fica rolando aquela coisa de prestar atenção nos outros jogadores para alocar nos personagens, nos conselheiros disponíveis para tentar prejudicar um amiguinho. Então não é um jogo solitário. Que você vai ali, vai colocar os seus dadinhos, vai alocar os trabalhadores, tudo aí. Rola aquela sacanagem, né? Dá aquela pernada nos amiguinhos que estão jogando com você. Tu vê que o cara que vai jogar depois de tu ali só tem o dado de 1 e de 2. Então o cara só pode ir no 1, no 2 ou no 3. Então tu já pode ir em uma dessas opções para dar uma sacaneada no cara, para quebrar o jogo dele. Então essa competição, ela é bem bacana, ela é bem acirrada e é bem legal. E o bacana do jogo também é que aquele esquema de o cara que sai correndo na frente, né? Nas primeiras rodadas, ele sai fazendo muito ponto. Ele está jogando alguma coisa errada. Porque ele está investindo em pontuação no início e está esquecendo de construir os prédios. Que é o que vai bancar ele, o que vai sustentar ele até o final do jogo. Então é aquele jogo que você tem que fazer um planejamento bacana. Saber utilizar muito bem os dados que você tem. Às vezes é mais jogo tu pegar todos os dados, colocar num lugar só para pegar bastante informação. Às vezes é melhor explitar o dado, né? Dividir o dado, colocar valores menores para pegar mais coisinhas e ocupar o território. E prejudicar os amiguinhos ao ocupar também. Enfim, é muita estratégia que vai desde a seleção e alocação dos dados até em qual construção você vai focar, né? Em qual linha de construção você vai focar para poder explorar o máximo possível. Ou é de montar exército, ou de manipulação de dado, ou de pegar recursos. Você vai traçar o seu perfil de acordo com os recursos que você for conseguindo. E isso vai mudar a cada jogo. Para mim, Kingsburg é sensacional. É um dice rolling, um jogo de rolamento de dados. Obrigação na coleção. E eu fiquei muito feliz quando a Bucaneiros anunciou que ia trazer a segunda edição para cá. Tanto que quando ela chegou aqui, eu mandei uma mensagenzinha lá. Na verdade, não mandei uma mensagenzinha não. Num post do Cacau, eu falei, pô, eu queria tanto jogar um Kingsburg. Aí a Bucaneiros entrou em contato, mandou essa cópia, cara. Muito obrigado, Bucaneiros, por ter enviado. Por dar moral, né? Para quem cria conteúdo sobre jogos de tabuleiro. Cria conteúdo mesmo e dar satisfação dessa criação de conteúdo, né? Porque não adianta criar conteúdo e não dar informação para quem te ajuda a produzir. Então, muito obrigado, Bucaneiros, por ter enviado essa cópia maneiríssima, meu irmão. Aqui, a ilustração está mais séria. A outra era meio cartunística. E para mim é sensacional. Kingsburg sempre foi maneiro, sempre foi um jogo bom. A segunda edição, já vindo com as expansões todas dentro dele. Cara, corre atrás, compra uma cópia e já joga... Eu permito que você não jogue com o sexto módulo, porque ele muda os influenciadores ali. Eu esqueci o nome. Os apoiadores do rei ali. Ele tem um nomezinho aí que é influenciador. Assim, ele muda aquilo ali. Então você pode jogar até o módulo 5. Mas depois que tu ficar malandro, tu já pode jogar o módulo 6. Tu já vai dar uma variada no tabuleiro. Já fica bastante interessante. Ou seja, é um jogo com bastante rejogabilidade. É um jogo que abre 5 jogadores. Então, num grupo maior, é um jogo sério para um grupo maior. Funciona muito bem. É sensacional. A rolagem de dados nunca é em vão. Você vai sempre tentar otimizá-la. Não tem esse lance de sorte. E pegar também os numerozinhos ali para ajudar a manipular o dado. Ajuda bastante, beleza? Então fica a minha dica aí. Kingsburg tem que ter na coleção. Ainda mais agora que está em português. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Muito obrigado, Bucaneiros, por dar essa moral absurda para o Aftermath. Não esquece, galera, que estamos na última fase do Prêmio Ludopédia. Na descrição do vídeo vai ter o link para você chegar lá. Dar o joinha do lado da logo do Aftermath para dar aquela moral. Pode escrever nos comentários que a gente bate um papo. Por incrível que pareça, faz um bom tempão que eu não vou lá ver os comentários. Vou acabar de gravar aqui. Vou lá dar uma olhada para responder. Não esquece do nosso PicPay. Se você puder apoiar o Aftermath em qualquer nível, já está muito bom. Já ajuda absurdamente a gente. E se você ajudar no Kumpad ou no Brolyer, vai participar do sorteio do jogo desse mês. Que é um Tissouken junto com um porta-dados maneiríssimo da Turnus. Que é a nossa patrocinadora oficial que ajuda a gente absurdamente na criação de conteúdo. Então inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais!